Boa noite a todas as pessoas, a gente traz aqui um abraço do governo do estado, do nosso governador pela sua trajetória, pelos seus ensinamentos, porque hoje à noite, para a gente não se delongar, são três palavras que a gente quer frisar. O respeito que o senhor sempre nos ensina e que é um marco para a gente conviver interreligiosamente e que todas as religiões que estão aqui vêm prestar esse depoimento. A segunda palavra é gratidão, pelo seu exemplo, pela sua determinação e persistência no combate à intolerância religiosa e nos auxiliar também nessa pedagogia do amor. E a terceira é essa, gratidão, a terceira é o amor que nós temos ao senhor e que o senhor também nos incentiva a ter ao nosso próximo, como ensinou a todo nosso senhor, Deus e todas as nevidades, o que a gente quer é amor no mundo. Muito obrigada, padre Lázaro, gratidão. Muito obrigada pela sua amizade. Obrigado, Deus. Obrigado, lembrança. Que bom. Mais uma história para continuar a missão da outra comunidade. Deus abençoe. Obrigado. Obrigado. Obrigado.